O IEP, Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor, tem um programa de pós-graduação que tem como uma das linhas de estudo a melhora da qualidade de vida e que aborda espiritualidade e religiosidade. O programa acadêmico, ele se divide em quatro grandes linhas de pesquisa e uma delas é a qualidade de vida e cuidados paliativos. Dentro dessa linha de pesquisa nós desenvolvemos alguns estudos que focam na espiritualidade e religiosidade do câncer. O departamento já realizou diversos trabalhos. Os estudos apontam a influência da espiritualidade e religiosidade como estratégia de enfrentamento das crises e melhora da qualidade de vida. Mayara é doutoranda do programa de pós-graduação. Em 2015, publicou o artigo Resultado do Mestrado, orientado pela doutora Bianca Paiva e coorientado pelo doutor Carlos Eduardo de Camargos, que fez uma avaliação sobre a espiritualidade, religiosidade e qualidade de vida dos pacientes com câncer. Foram entrevistados 525 pacientes entre os anos de 2012 e 2014 sobre suas crenças ou não em Deus e religião. E identificar se a espiritualidade e a religiosidade tinham uma correlação com a qualidade de vida desses pacientes. O estudo da Mayara constatou que 99% dos entrevistados acreditavam que a religião e a espiritualidade ajudavam a enfrentar o tratamento. E eles consideravam importante que os profissionais de saúde abordassem esse tema durante as suas consultas ou mesmo internações na instituição. O médico, nesse processo, deve dar vazão à espiritualidade manifestada pelo paciente, com respeito à diversidade de crenças. Segundo o médico coordenador do programa de pós-graduação, os estudos são necessários tanto para pacientes quanto para os próprios profissionais da saúde. Quando está tudo dando certo, quando o tratamento vai bem, isso talvez não seja tão significativo para o médico. Mas quando acontece alguma situação difícil, alguma recorrência da doença, uma metástase, ou quando não há mais tratamento a ser realizado, a fé, a religião são estratégias muito importantes de enfrentamento. Klaus Echarelli, para a Rede Vida de Televisão.